Agora tem coisa séria no nosso programa e claro, quando nós falamos de coisa séria É música de qualidade e essa dupla que encanta todo o Brasil Mais uma vez aqui no programa do Jacaré Jonas e Márcia É sucesso no Brasil Brasil, programa do Jacaré Tantas vezes falei pra você não brincar comigo Olha, eu te avisei, não me deixe faltar carinho Mas você não me escutou, não deu valor pro meu amor Agora você pede pra voltar, tô fora, então pode chorar Vacilou, me perdeu e se arrependeu Pode chorar, bem feito pra você Isso é pra aprender que com amor não se... Vacilou, me perdeu e se arrependeu Pode chorar, bem feito pra você Isso é pra aprender que com amor não se brinca Vacilou, me perdeu Tantas vezes falei pra você não brincar comigo Olha, eu te avisei, não me deixe faltar carinho Mas você não me escutou, não deu valor pro meu amor Agora você pede pra voltar, tô fora, então pode chorar Vacilou, me perdeu e se arrependeu Ah, pode chorar, bem feito pra você Isso é pra aprender que com amor não se vacilou, me perdeu e se arrependeu Ah, pode chorar, bem feito pra você Isso é pra aprender que com amor não se vacilou, me perdeu e se arrependeu Ah, pode chorar, bem feito pra você Isso é pra aprender que com amor não se vacilou, me perdeu e se arrependeu Ah, pode chorar, bem feito pra você Isso é pra aprender que com amor não se vacilou, me perdeu e se arrependeu Ah, pode chorar, bem feito pra você Isso é pra aprender que com amor não se vacilou, me perdeu e se arrependeu Ah, pode chorar, bem feito pra você Isso é pra aprender que com amor não se vacilou, me perdeu Você me zoou, me abandonou, machucou meu coração Sei que não dá mais, pra mim tanto faz, não quero mais essa paixão Quando te queria, você já não me quis Agora já é tarde, eu só quero ser feliz Tô de bem com a vida, na balada eu sou mais eu Você me zoou, me abandonou, machucou meu coração Sei que não dá mais, pra mim tanto faz, não quero mais essa paixão Você me zoou, me abandonou, machucou meu coração Sei que não dá mais, pra mim tanto faz, não quero mais essa paixão Já não adianta, já não adianta Já não adianta, tenta me seduzir Pode ir embora, vá pra bem longe daqui Pode ir embora, vá pra bem longe daqui Quando eu te queria, você já não me quis Você já não me quis, agora já é tarde, eu só quero ser feliz Você me zoou, me abandonou, machucou meu coração Sei que não dá mais, pra mim tanto faz, não quero mais essa paixão Você me zoou, me abandonou, machucou meu coração Sei que não dá mais, pra mim tanto faz, não quero mais essa paixão Você me zoou, me abandonou, machucou meu coração Sei que não dá mais, pra mim tanto faz, não quero mais essa paixão Você me zoou, me abandonou, machucou meu coração Sei que não dá mais, pra mim tanto faz, não quero mais essa paixão Programa do Jacaré, apresentação de Merniz Ê, maravilha! Jonas e Márcia, ô Jonas, como é que vai, Márcia? Oi, melhor agora, né, de Mêniz? Que bom, nós que estamos melhores agora com essas presenças maravilhosas aqui, viu? Opa, agora ficou bom demais Márcia, ô Tadinho, dá licença, você tá atrapalhando o programa O senhor também, dá licença um pouquinho Você tá atrapalhando o programa e agora vamos bater papo com os artistas, né? Márcia, ô Jonas, quanto tempo você já tem de carreira? Olha, na verdade eu canto desde criança, né? Comecei cantando na igreja Quando eu era bem pequenininha ainda, meu pai tocava violão e eu cantava com o padre Marcelo Rossi Bacana! Aliás, a igreja sempre tem uma participação muito grande na vida do artista, né? É, na minha pelo menos sempre teve, assim, minha mãe e meu pai sempre me deu essa base Sempre tive muita fé em Deus E aí depois, aos 15 anos, comecei a cantar na noite E tô até hoje, a gente já trabalhou com forró O pessoal deve conhecer a banda Louco Desejo Trabalhamos muito tempo Claro, claro E tem um ano e pouquinho que a gente tá sertanejo agora É, o Jonas tá com quanto tempo de estrada, Jonas? Eu tô praticamente ao mesmo tempo A Márcia começou um pouquinho antes, dois anos de diferença só da Márcia Aí comecei a treinar noitada Fui acompanhando a Márcia e acabei ficando até hoje Muito bem, tá bacana, um trabalho maravilhoso Aliás, eu sou muito suspeito em falar, não é? E vocês estão aqui no programa e falam Não, mas ele fala porque estão lá no programa do Jacaré Não poderia ser ao contrário Mas a gente realmente tem sensibilidade nos ouvidos E sabe quando realmente uma música tem qualidade Oferece qualidade aos ouvidos dos nossos espectadores E vocês têm todo esse talento, viu? Muito obrigado Inclusive é um grande prazer sempre quando a gente vem aqui A gente fica muito feliz Essa energia maravilhosa Reencontrar vocês São pessoas maravilhosas também E lembrando já que você estava falando do CD, do repertório Ontem nós gravamos o nosso DVD Lá em Caraguatatuba É a maior micareta do litoral de São Paulo E nós preparamos Foi no trio da Ivete Sangalo Nós fizemos uma super gravação Nós estamos fazendo um lançamento diferente Logo, logo, eu tava conversando Traz a equipe pra lançar em primeira mão aqui Vai ser uma coisa de um sertanejo diferente Gente, assim, Jimenez foi uma coisa maravilhosa A hora que o trio começou a andar Eu não tinha noção da amplitude do evento Foram 5 mil pessoas E foi, assim, uma coisa maravilhosa, emocionante E a gente quer fazer Faz questão de fazer o lançamento desse DVD Aqui no programa do Jacaré Nós esperamos, por favor Venham pra cá Venham fazer esse lançamento Porque pra gente sempre é um prazer enorme Viu, Jonas? A gente também, você não imagina quanto E como é que foi cantar? Vocês cantaram ao lado da Ivete Ou só no trio da Ivete? Não, no trio da Ivete Foi no trio dela Mas ela também participou do evento? Não, não Assim, ela cedeu o trio pra gente, né? O trio elétrico Onde ela já fez muito sucesso por aí A gente gravou lá E a gente fez um repertório diferenciado Vai ser uma surpresa pra todo mundo Na verdade, o tema é Micareta Sertaneja Que é um sertanejo mais pro ritmo de carnaval E qual foi a sensação de pisar no mesmo palco Que a Ivete pisou? Que ela pisa e vai pisar? Quando eu coloquei o pé direito Que eu sempre subo com o pé direito Você já sentiu a energia? Eu me arrepio dos pés e a cabeça Ei, maravilha Ivete Sangalo Não tem Não tem Acho que não dá pra Pra gente Poder expressar a dimensão Do tamanho, né? Que significa pro Brasil, né? Com certeza Não é isso? Ivete Sangalo Brasil, fora do Brasil também Inclusive, assim Você estava falando da participação Esse evento foi um evento Exclusivamente pela gravação do DVD Teve uma participação Mas o trio Só foi a gente Porque era uma gravação de DVD Era mais Muito mais trabalhoso A equipe trabalhando junto Então Foi justamente por isso Que não teve participações Mas O oficial agora também Esse é uma micareta Pra micareta No oficial vai ter surpresa pra galera Estamos aguardando essa surpresa Meu amigo É o que nós adoramos E o Marcia? É isso aí Então vamos lá Pra o pessoal poder acompanhar a carreira Do Jonas e da Marcia Como é que tem que fazer Nas redes sociais? Bom O nosso site está em construção ainda, né Jonas? Nós estamos elaborando o site Mas vocês podem procurar a gente no Face Tá? Só procurar lá Márcia e Jonas No nosso Face Que a gente posta fotos A agenda de shows E tudo mais E também o DVD Tá pra sair Tá pra sair o palco MP3 Através do Face A gente tá Todos os links Palco MP3 Pro YouTube Palco MP3 Dá pra baixar as músicas também Maravilha É só curtir Jonas e Márcia Porque aqui é sucesso garantido Viu? Obrigado Viu Márcia? Obrigado A gente que agradece Sucesso pra vocês Muito mais Muito mais sucesso Vocês merecem sempre E que Deus acompanhe e ilumine a carreira de vocês Agora vai dar mais sorte ainda Porque vocês dão sorte pra gente Viu? Cada vez que a gente vem aqui Vão ganhar mais dinheirinho lá Vão ganhar mais Obrigada Tchau O programa do jacaré é pé quente